Música Prefeito de Guarujá tem afastamento do cargo mantido por ministro do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca indeferiu o pedido para que o prefeito do município de Guarujá, em São Paulo, Walter Suman, pudesse voltar ao cargo. Ele foi investigado na operação NACAR-19, deflagrada pela Polícia Federal, para apurar organização criminosa que seria responsável por corrupção, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro, com a suposta participação de agentes políticos da Prefeitura. A suspensão do exercício do cargo foi determinada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sob o fundamento de garantir a continuidade das investigações e evitar a coação a testemunhas e a ocultação de provas. No habeas corpus com pedido de eliminar, a defesa do prefeito alegou a ausência de fatos novos ou de provas que demonstrassem a ligação dele com a organização criminosa ou a reiteração dos delitos imputados. Também afirmou que a investigação está na fase de conclusão e que já foram recolhidos documentos e ouvidas as testemunhas. Reinaldo Soares da Fonseca destacou que o TRF3, ao impor a medida de suspensão do exercício do cargo, apontou que os agentes políticos estavam utilizando de funções para a prática de corrupção e o favorecimento de interesses pessoais do prefeito. Para o relator, este fundamento confirma a necessidade de resguardar o desenvolvimento das investigações. O mérito do habeas corpus será analisado pela quinta turma.